Ô gente, o que é a carnavia? Oi, parrinho! Tudo bem com o senhor? Então, menino, deixa eu lhe dizer e dizer a todo mundo que tá assistindo aqui agora Coronavírus é uma família de vírus que causa infecção respiratória E uma informação importante é que isso já existe há muito tempo, menino Olha, desde 1965 que foi descoberto o coronavírus E por que que chama de coronavírus? É porque aos olhos do microscópio tem o formato de uma coroa Entendeu? Agora também não vamos confundir as informações, né? Porque aí vem um novinho dizendo que tá namorando com uma véia rica de 57 anos Meu amor, aí já é coronavírus, tá? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Aí, meus povos, essa epidemia toda agora Por que foi descoberto um novo agente em 31 de 12 de 2019, na China? E há quem diga que o governo chinês tem uma pitada bicubando isso tudo Sabe por quê? Porque foi um médico lá da China que descobriu esse vírus E aí o governo não deu muita bola nesse médico, achou que era meio paranoia E até condenou o médico Resultado, até onde eu sei que o médico morreu infectado, né? E aí esse vírus se alastrou e agora tá aqui no Brasil Só no estado de São Paulo, lá são mais de 200 casos E uma morte registrada hoje, 17 de 3 de 2020 Qual é o sintoma dessa doença? Ô, pai, que pergunta importante! Então, menino, os sintomas, é o que? Coriza, dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e febre E esses são alguns dos sintomas Como é que eu faço pra me prevenir? Então, pai, olha, lavar as mãos com água e sabão Higienizar com álcool gel, tá? Manter os ambientes ventilados É tanto que nos hospitais e nas UPAs, aqui nos postinhos Eles estão atendendo de porta aberta Porque em ambiente fechado, o vírus se alastra, né? Pega mais rápido Cobrir o nariz quando for espirrar ou tossir Principalmente se tiver gente próximo É... evitar aglomeração de pessoas Por exemplo, se tiver show em praça pública Se você for a shopping, andar exposto na rua É bom sempre estar de máscara Aí, meu povo, tem gente que diz assim Ah, mas tem bilhão de pessoas Todo mundo tanto sem camisinha Aí agora tem uma reca de gente infectada E agora vai estar usando máscara É melhor morrer trepando que morrer tossindo É não, minha gente Se prevenir é muito bom, tá? Não é porque seu civil seja igual a catedral da SEP Todo mundo entra Que você vai concordar com isso, né? Não é porque o seu civil seja no plano do SUS Que todo mundo vem de graça Que também você vai concordar com isso É uma graça da pessoa que consegue trabalhar em casa Mas se você não consegue Se você tem que se locomover de sua casa até o serviço É só você se prevenir Por isso, meus amorzinhos Que muitas escolas públicas estão suspendendo as aulas Na minha cidade, por exemplo Santana do Piauí A prefeitura decretou 15 dias de aula E deixou bem claro que os alunos não terão prejuízo Porque as aulas serão respostas Isso é uma responsabilidade social É um respeito com as pessoas Meu pai mesmo me disse que as atividades dos idosos foram suspensas E isso é muito importante A prevenção, tem que ficar de isolamento em casa Por quê? Porque idosos e crianças são as pessoas mais vulneráveis Meus povos, é importante ficar de quarentena O que é isso? Ficar pelo menos 40 dias Sem sair de casa Ou então Cancelar compromissos Saia Só para aquilo que for extremamente necessário Eu participo de duas reuniões dos idosos Eu já não posso mais nem ir Pense os encontros Porque eu tenho que ficar mais aí em casa Me cuidando Porré, pai Mas é importante mesmo ficar em casa, viu? Porque enquanto a gente se previne A gente está prevenindo outras pessoas Até porque, gente Se vocês não sabem Até na conversa você pode se contaminar Porque se uma pessoa infectada Estiver conversando com você Com menos de um metro de distância Você pode soltar salivas E essas gotículas podem atingir a outra pessoa Então os médicos sempre recomendam Para estar com pelo menos um metro de distância Mas é melhor prevenir do que remediar Então é melhor ficar dois metros de distância Por quê? Porque se você solta gotículas Ali ela vai cair no chão E o vírus sobrevive por até 72 horas Então é isso aí, minha gente Vambora se cuidar Para a gente não se traje de cá Oh, meu Deus do céu Ai, por isso não posso Eu acho que eu estou dando tremendo Desce logo daí, bicha Senão vai acabar quebrando meu armário, meu Ai, menina Deixa eu dizer Bicho, o pai me mandou mensageiros Mas não vai poder ficar saindo Não vai ter que ficar dentro do alarme Não vai ter que ficar dentro do alarme Ai, menina